A gente não sabe, mas o ator e cantor Maurício Matar não só é faixa preta de jiu-jitsu, como praticamente é um grace. Maurício Matar deu uma aula sobre as diferenças entre brigar e lutar. Você sai de um treino, você sai mais leve, você sai mais calmo. Você desprendeu uma energia, né, acaba funcionando como uma catarse mesmo de nós somos movidos à energia. Às vezes você quer aquela força nervosa, se bota pra fora é como quem às vezes fala, você não vai contrair uma doença porque você bota pra fora, você grita, espereita. Tem outros que implodem, vão segurando, vão segurando e não botam pra fora. Arte marcial serve muito pra isso, pra você liberar sua energia mesmo. O jiu-jitsu começou em 84 na minha vida. Eu fui levado à academia da família Grace, na Figueiredo Magalhães, em Copacabana, e comecei a treinar com o Carlos Grace Jr. na época. E aí o meu envolvimento foi imediato, porque eu me lembro que eu queria ter uma segurança de defesa pra poder me defender não só de qualquer situação mais violenta, mas também eu entendia que o jiu-jitsu tinha uma nobreza pela roupa branca, né, pelo kimono, uma coisa de samurai, e ao mesmo tempo de você ter um equilíbrio e um entendimento pra se defender também na vida, socialmente falando, e espiritualmente também. Então, esse foi o motivo pelo qual eu procurei o jiu-jitsu e me interessei por essa arte marcial. Minha relação com o Maurício é a melhor possível. Ele foi casado com a minha mãe, ele é pai da minha irmã, Então, a gente conviveu por anos, morando na mesma casa, e a gente, depois disso, sempre que ele viajava com a minha irmã, eu ia junto, então a gente tem uma relação muito próxima. E o Maurício, como lutador, né, ele tá de parabéns. Na verdade, ele aprendeu direto da fonte, né, então não tinha como ser diferente. A relação dele com a família Grace vem há muitos anos. Eu costumo chamar desde pequenininha que é a quirinha do cabelo de linha, ou quirósca do cabelo que enrosca. Mas isso é nas internas, familiarmente. Então, se você vai chamar por aí, cuidado, hein. Conta até três. Que hoje já não é mais aquela quirinha, nem aquela quirósca. É uma kira, Grace, fera brava. E eu fiquei muito feliz também, porque a kira foi a primeira mulher da família Grace a se formar como faixa preta. Olha, eu acho que a arte marcial, como qualquer arte marcial, no caso do jiu-jitsu, na minha opinião, dentro de tudo que eu vivi, tudo que eu vi, eu acredito muito que vai depender muito do mestre mesmo. Tudo depende muito da cabeça que o mestre lida com os alunos, com os discípulos ali e tal. Como é que ele vai utilizar o conhecimento dele de uma forma meio como um GPS. Porque não adianta você chegar em uma academia e ter, sei lá, de cem alunos, cada um vai ter um tipo de natureza, cada um vai ter um tipo de pensamento. Uns mais agressivos, uns voltados para uma agressividade, mas que desconhecem porque isso está adormecido. No envolvimento com os amigos fora da academia, quer dizer, esse círculo de amizades, essa sociabilidade fora da academia, é que vai ditar muito essa regra da agressividade ou não, do equilíbrio ou não. Mas acredito que, muito em parte, isso vem do mestre. Eu acho que o que ele conversa ali, o que ele coloca como obrigação de um lutador, acima de tudo é o equilíbrio, a serenidade, ser pacífico, controle da mente. E a própria arte marcial, ela te proporciona isso. Você, quando faz um treino com a cabeça de treinar para botar os seus cachorros para fora, o que te faz mal, o jiu-jitsu, no caso, é um xadrez. Então, você colocar uma sequência e o adversário, de repente, parar essa sequência e colocar a dele, e você ter que obedecer aquela sequência que ele impôs para que você coloque a sua mais na frente, com sensibilidade, você retratar o que ele colocou para você impedir já se colocar para uma próxima, enfim. Isso é muito inteligente, isso é muito prazeroso. Não brigue, lute. Osss!